Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma resolução para esta questão da primeira fase do ITA vestibular 2020. Vamos lá! Sejam x1, x2, x3, x4, x5 e x6 números reais tais que 2 elevado a x1 é igual a 4, 3 elevado a x2 é igual a 5, 4 elevado a x3 é igual a 6, 5 elevado a x4 é igual a 7, 6 elevado a x5 é igual a 8 e 7 elevado a x6 é igual a 9. Então, o produto de x1, x2, x3, x4, x5 e x6 é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para a resolução. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! x1 até x6 são números reais e 2 elevado a x1 é igual a 4. Vou anotar isso bem aqui. Pronto! Com base nisso, a gente pode afirmar logo de cara que x1 vale 2, concorda? 2 elevado a 2 é igual a 4, x1 é igual a 2. Agora, o que acontece com x2? A gente sabe que 3 elevado a x2, de acordo com o enunciado, isso é igual a 5, né? Agora, claramente, x2 não é um número inteiro. O que a gente pode fazer é escrever o seguinte, x2 é o logaritmo de 5 na base 3. Isso vem da definição de logaritmo, coisa que você aprende na primeira aula sobre logaritmo. Bom, vamos investigar agora x3. A gente sabe que 4 elevado a x3 é igual a 6. Anotei aqui, 4 elevado a x3 é igual a 6. De forma análoga ao que a gente fez aqui, a gente pode concluir que x3 é igual ao logaritmo de 6 na base 4. A base da potência aqui é a base do logaritmo aqui. O resultado da potência transforma-se aqui no logaritmando. E o expoente é igual ao logaritmo todo. E vamos em frente. Sobre x4, o que a gente tem aqui? 5 elevado a x4 é igual a 7. Aqui está, 5 elevado a x4 é igual a 7. Daí a gente pode concluir, aplicando a definição de logaritmo, que x4 é o logaritmo de 7 na base 5. Esse também, claramente, não é um número inteiro. Vamos em frente. Tracinho aqui só para separar. A gente ainda tem mais alguns para brincar. A gente vai brincar aqui com x5. 6 elevado a x5 é igual a 8. 6 elevado a x5 é igual a 8. Daí, podemos concluir que x5 é igual ao logaritmo de 8 na base 6. A base da potência aqui é a base do logaritmo aqui. O valor da potência aqui transforma-se no logaritmando bem aqui. O expoente é o logaritmo todo. Ainda tem mais um para a gente brincar. A gente sabe que 7 elevado a x6 é igual a 9. 7 elevado a x6 é igual a 9. Então, x6 é igual ao logaritmo de 9 na base 7. Pronto. O que a gente precisa? A gente precisa calcular o valor desse produto aqui. x1 vezes x2 até vezes x6. Prontinho. O que a questão quer saber é o produto de x1, x2, x3, x4, x5, x6. Quando que dá? Bom, por uma questão de espaço, eu vou apagar algumas coisas. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Vou guardar só o que interessa. Por exemplo, eu vou apagar isso tudo aqui. Eu vou apagar esse traço que eu coloquei para separar. Eu vou apagar essa partezinha aqui. E o que interessa, até agora que a gente sabe, é o valor de x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Eles estão meio espalhados aqui. Eu vou reorganizá-los. Pronto. Agora a gente conhece x1, x2, x3, x4, x5, x6. E a gente precisa calcular o produto deles todos. Vamos ver quanto que vai dar. Vou colocar um traço aqui só para separar. Pronto. Vamos em frente. x1 vale 2. Aqui está. E a gente vai multiplicar por x2. É o log de 5 na base 3. Aqui está. E a gente vai multiplicar por x3. É o log de 6 na base 4. Pronto. X4 é o log de 7 na base 5. E vamos em frente. X5 é o log de 8 na base 6. X6 é o log de 9 na base 7. Pronto. Agora, esse produto aqui deve corresponder a um número inteiro. É isso que tem de tão legal nessa questão. Então, a gente vai simplificar isso aqui, utilizando as propriedades dos logaritmos e ver qual que é o item que corresponde ao valor dessa expressão. Será que a gente vai conseguir? Vai sim, cara. Vai dar certo. Esse 2 eu vou só repetir. O log de 5 na base 3. Eu vou usar a mudança de base e vou mudar todo mundo para a base 10, tá? Então, fica log de 5 na base 10. Quando a base é 10, a gente não precisa escrever a base aqui no pé do logaritmo. Aí, o 3 fica embaixo na base 10. Fica log de 3 na base 10. A gente não precisa escrever o 10 aqui. Vamos em frente. O log de 6 na base 10 fica aqui em cima, usando a mudança de base. E embaixo, ficamos com log de 4 na base 10. Só que essa parte, log de 4 na base 10, o 4 é o mesmo que 2², né? Então, 2² na base 10. O 2 desce multiplicando aqui para trás do logaritmo. Então, fica 2 vezes o log de 2 na base 10. Então, o log de 4 é o mesmo que 2 vezes o log de 2 na base 10. E é isso que eu vou colocar bem aqui. A gente vai até poder cancelar com o 2 que aparece aqui. Então, vamos fazer isso. Em vez do log de 4 aqui, eu vou colocar 2 vezes o log de 2. Essa partezinha aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Temos aqui log de 7 na base 5. Vou usar a mudança de base para a base 10. O 7 fica em cima, na base 10. E o 5 fica embaixo, na base 10. Agora, temos aqui log de 8 na base 6. Eu vou usar a mudança de base para a base 10. Então, fica log de 8 na base 10. E embaixo, log de 6 na base 10. Só que com o log de 8, a gente pode fazer a mesma brincadeira. Por quê? O logaritmo de 8 na base 10, como o 8 é o mesmo que 2 ao cubo, então, fica o log de 2 ao cubo na base 10. Só que tem aquela propriedade, né? Esse 3 que está aqui no expoente, ele vai aqui para trás multiplicando. Então, fica 3 vezes o log de 2 na base 10. Então, o log de 8 na base 10 é 3 vezes o log de 2 na base 10. Então, eu vou tirar esse log de 8 daqui e vou colocar no seu lugar 3 vezes o log de 2. E vamos em frente. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Só falta esse aqui, né? Vamos fazer a mudança de base para a base 10 também. O 9 que está em cima, fica em cima aí na nova base, que é a base 10. Então, aqui a gente fica com o log de 9 na base 10. E embaixo, a gente tem 7. Ele fica aqui embaixo na nova base, que é 10. Então, o log de 7 na base 10. E com o 9, dá para fazer a mesma brincadeira que a gente já tem falado aqui. O 9, temos aqui o log de 9 na base 10, né? O 9 nada mais é do que 3 ao quadrado. Esse expoente aqui, no logaritmando, ele desce aqui para trás do logaritmo. Então, fica 2 vezes o log de 3, tá? Então, o log de 9 é 2 vezes o log de 3. Então, eu vou apagar isso aqui e já vou colocar na forma mais simplificada, né? Log de 9 é igual a 2 vezes o log de 3. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Agora, a gente vai fazer alguns cancelamentos, né? Por exemplo, esse 2 pode ser cancelado com esse 2. O que mais? Esse log de 5 na base 10 pode ser cancelado com esse log de 5 na base 10. O que mais? Esse log de 6 pode ser cancelado com esse log de 6. O que mais? O log de 7 pode ser cancelado com o log de 7. O que mais? Esse log de 3 pode ser cancelado com esse log de 3 aqui. O que mais? Esse log de 2 pode ser cancelado com esse log de 2 Embaixo não sobrou nada É o mesmo que sobrar, na verdade, 1 E o que sobra em cima? Em cima só sobrou, não cortado, o 3 e o 2 Então 3 vezes 2 que dá 6 Então a resposta desse problema é 6 O item correto é o item A de avião Bom, esse vídeo foi feito com o objetivo de te ajudar Espero que ele tenha te ajudado Se ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver Galera, essa foi a primeira forma que eu pensei de resolver essa questão Se você sabe resolver essa questão de uma maneira que você acha mais rápido e mais legal Deixe um comentário aí explicando como você fez Eu vou gostar de ver Se você quiser continuar praticando Você pode tentar resolver essa outra questão sobre logaritmos do Ita Ao final deste vídeo aqui Um dos vídeos sugeridos apresentará uma resolução para essa questão A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau! Tchau!